Polentinha do Arró Fila a estrada fora, andando bem soltinha Vem a chapeuzinho, abra pra mim sua cestinha Vai vir a vovozinha, te levo no colinho Não fique com medo que de ti eu sou bonzinho Mas quando anoitece a mordida é fatal Todo mundo corre, pois chegou o lobo mau Biel Bandes, ou moral de Uba Itaba Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, 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 tome Me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, coitado que o lobo mau te come Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, e tome, e tome Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, coitado que o lobo mau te come Ai, paga essa chapeuzinho vermelho pra mim Ai, boletinha Pela estrada fora, andando bem soltinha Vem a chapeuzinho, abra pra mim sua cestinha Vai vir a vovozinha, te levo no colinho Não fique com medo, que de dia eu sou bonzinho Mas quando anoitece a mordida é fatal Todo mundo corre, pois chegou o lobo mau Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, e tome, e tome, tome E tome, e tome, me chamar de lobo Vou pra cima e tome, e tome Coitado que o lobo mau te come Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, e tome, e tome E tome, e tome, me chamar de lobo Eu vou pra cima e tome, e tome Coitado que o lobo mau te come Ai, danadinho Eu te chame de lobo mau, vai Eu sou o seu lovinho Vem a vir ao céu Pela estrada fora, andando bem soltinha Vem a chapéu cima, pra pra mim sua cestinha Vai ver a vovazinha, te levo no colinho Não fique com medo, que de dia eu sou bonzinho Mas quando anoitece a mordida é fatal Todo mundo corre, pois chegou o lobo mau Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, e tome, e tome, e tome E me chamar de lobo Se me chamar de lobo, eu vou pra cima com força Viu novinha Se me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome, e tome, e tome, e tome Me chamar de lobo, vou pra cima e tome E tome, e tome Coitado que o lobo mau te come O telefone pra contato 177-9999-6266 Amiro Produções E tome, e tome, e tome, e tome